Oh, meu amado tricolor, você é minha razão, você é minha paixão. Então, o Ivan Toys é um jogador que tem vivido altos e baixos na carreira, já uns 5 anos atrás, mas ele vive um momento muito bom em 2019, que o leva inclusive da seleção do Paraguai. Ele consegue fazer uma temporada muito boa, muito acima da média, e aí ele vai para a seleção do Paraguai, uma seleção que ele veste a camisa do Paraguai, depois de ter vestido, quando jovem, com 19 anos, ele vestiu 18, 19 anos, vestiu a camisa da sub-20 do Paraguai, e naquela ocasião, por exemplo, ele era um jogador que prometia muito para o futebol, quando ele vira um jogador profissional, ele demora para conseguir ter aí uma... Inclusive uma transferência, que está sempre ali na perspectiva do jogador, porque ele sempre teve dificuldade, Yuri, para administrar esses altos e baixos que ele tem na carreira. Ele depende muito de questões como a recepção ao clube, e isso explica, por exemplo, a passagem de dentro do Colômbio de Santa Fé, que não foi assim tão boa, né? Ele precisa de uma recepção, capacidade de recepção. E quando eu falo recepção, não é buscar no aeroporto, por exemplo? É quem o recebe, é quando ele chega no clube, será que há um entendimento do que ele está fazendo, aquilo que ele faz de bom, do que ele precisa melhorar, do que ele precisa aperfeiçoar, enfim, aquilo que é excessivo e tal? Tudo isso precisa ser conhecido por aqueles que o recebem para tentar trabalhar essas questões e ajudar na adaptação do jogador. Então é um tipo de atleta que hoje, a meu ver, fazer sucesso ou não no clube para o qual ele for, vai depender muito dessa recepção que ele tiver no clube para onde ele for jogar, né? Onde ele for jogar. E aí, no caso, tecnicamente é um jogador que tem uma certa força, ele é forte, ele é um canhoto, joga muito bem ali com o pé esquerdo, né? Quando troca de pé, quando joga no outro lado, nem de sempre funciona tão bem assim, na minha opinião, mas é um jogador, por exemplo, que pode atuar pelo meio campo também. Ele pode jogar como um lateral, ele pode jogar como um meia, mas aí eu acho que ele tem muito mais características, Yuri, de um volante pela esquerda do que propriamente de um meia organizador de jogos, né? Então eu acho que é um cara que contribui muito, que gera muita contribuição na questão da marcação, né? O Fortaleza precisa, na verdade, de alguém pela esquerda, para esse setor, precisa contratar, é necessário. A gente está falando de jogador que está com 30 anos, que viria para o clube hoje e acho que receberia, se depararia com um técnico que sabe trabalhar muito bem os jogadores. Quando a gente vê que o Voivran sabe trabalhar, alguns jogadores aí que muita gente é longe do PC, a gente precisa concluir também que ele pode perfeitamente fazer um trabalho interessante em relação ao Ivan Torres e fazer com que esse jogador cresça muito no Leão. Agora, ele é de fato um jogador de altos e baixos. Ele tem velocidade, ele recompõe muito bem, sai muito bem no campo de ataque para o campo de defesa. Acho, Yuri, que precisa melhorar um pouquinho nessa recomposição do campo de defesa para o campo de ataque, né? Aí eu acho que ele tem aí alguma coisa a aperfeiçoar também. Mas, enfim, se fosse perfeito, provavelmente não estaria tanto tempo ali no Paraguai, né? Sair do Paraguai apenas é para jogar emprestado ao Colô de Santa Fe. E se não fosse assim, ele já estaria em outros clubes da Argentina, em outros clubes aí, quem sabe aqui do Brasil também. Então não é perfeito agora. Nem todo jogador, é, nenhum jogador é perfeito, evidentemente. Acho que pode ser útil. Acho que precisa chegar um jogador para aquele setor do campo. O Dan Torres, se é o melhor nome ou não, acho que esse nome é um nome que pode sim ser muito construído no Portalesa. Agora, é um jogador que tem sim altos e baixos. E para que ele tenha muito mais altos, ele vai depender da recepção. E quando a gente fala em recepção, para jogador no clube de futebol, de uma equipe, de uma comissão que possa trabalhar esse jogador, estamos falando da comissão técnica do Rampabro Voivra. E isso faz com que a contratação, se ela acontecer, seja realmente muito interessante em tese, Yuri. Bacana, Josa. Do que você fala aí, a gente consegue perceber algumas coisas que são importantes para o Fortaleza e que pautam, né, essa gestão criteriosa de futebol. A polivalência, por exemplo, é um dos critérios. A polivalência. Você citou que ele pode jogar de lateral, de ala, ele pode jogar, de repente, até talvez como meia ali pelo lado esquerdo ou como volante pelo lado esquerdo. Então, assim, a gente já vê múltiplas funções que o jogador pode executar. E aí eu te pergunto também, Josa, dentro das características do Ivan Torres, você que conhece bem, né, o Ricardo, ele poderia funcionar numa necessidade como um zagueiro pela esquerda, assim como o Tinga faz zagueiro pela direita, ou aí já seria muito na sua concepção? Eu acho que ele tem... Aí o jogador precisa ter a noção do que é ser o último homem da linha, né? O Ivan Torres é mais um lateral do que o ala, né? Então, por exemplo, quando ele começa a subir muito e ele se mostra capaz, por exemplo, de... Quando ele chega ali mais ou menos na altura do meio de campo, então quando ele sai ali, ele se descola ali da primeira linha e sobe, né, vai para o campo de ataque, Nesse caminhar dele, no rumo ao ataque, o melhor que ele faz é quando ele pisa mais ou menos no setor de meio de campo. Então, quando alguns técnicos perceberam isso, começou a forçar que ele fosse também um jogador de meio campo pelo lado esquerdo, sobretudo no volante, né? E ele funcionou muito bem. Então, é um jogador que pode perfeitamente ser colocado em várias situações. Agora, ele surge, sobretudo quando estava na canteira, né? Ele era, sobretudo, um jogador, um lateral bem defensivo e que, muitas vezes, fechava a primeira linha também como zagueiro. Então, ele pode perfeitamente atuar assim como zagueiro. Acho que seria um jogador interessante também para essa função. Ele tem noção do que é ser o último homem, o que não é coisa simples. Não é qualquer volante que você improvisa como zagueiro que vai funcionar. A gente tem o Jussa que funciona, né? Que é também um jogador hoje, para mim, um jogador que está crescendo demais no Fortaleza, né? Muito mesmo. Agora, por exemplo, a gente tem outros clubes aí, tentativas de fazer isso com alguns jogadores e nem sempre funciona. Acho que o Jussa funciona, acho que o Torres poderia também funcionar. Já fez isso em alguns momentos, já fez isso na canteira. Não tem feito isso ultimamente, mas eu acho que poderia ser, sim, um zagueiro pela esquerda. Não tem feito isso, mas eu acho que não tem feito isso.